Família, começando mais um vídeo aqui no canal, eu tenho um assunto aqui pra falar pra vocês o que aconteceu agora há pouco, mais ou menos uma meia hora atrás. Bom, pra quem não sabe, né, eu tô ficando aqui no sítio da minha mãe, no interior, né, vou ficar por aqui esse mês, né. E eu tava na BR, vindo da cidade agora, dirigindo, e recebi um monte de mensagem do meu irmão, cara, o celular não parava de tocar ali as mensagens, eu tive que, cara, responder ele, porque senão não ia parar mais. E eu abrindo os áudios, mano, ele me mandou áudio falando que tinha capturado um daqueles moleque, aqueles primeiros moleque lá, pra quem acompanha o canal é um pouquinho mais antigo, sabe, que roubaram a moto do Alex aqui na estação, depois a gente recuperou, acabou pegando uma espingarda junto. E o que acontece, ele me mandou uma mensagem, falou que tinha capturado um dos moleques e falou que tava aqui na casa dele. Bom, eu já cheguei aqui na casa dele, já faz mais uma e meia hora, a gente conversou, fui ali, realmente ele capturou um moleque, né, ele tem uma casinha ali do lado da casa dele, né, que ele guarda as ferramentas, tudo. É uma casa bem fechada, e eu fui ver, tinha um moleque ali, e é aquele mesmo moleque, eu acho que ele comanda tudo, aqueles molequinhos lá, os outros. E eu troquei uma ideia com o moleque, né, falei pro moleque sobre a espingarda, se ele sabia ou não, ele falou que ele tinha pegado a espingarda lá da casinha e que tinha vendido. E eu perguntei como que ele tinha chegado e realmente foi o que a gente pensou, ele tinha assistido vídeos nossos na internet aí, porque também é óbvio, né, toda aquela treta que aconteceu com ele lá, eu tava sempre com a câmera na cabeça, é óbvio que ele ia pesquisar sobre mim, ou já me conhecia aí no YouTube, né. E o que acontece, ele assistiu o nosso vídeo lá na casinha, foi na nossa casinha lá e pegou lá. E o meu irmão, mano, pegou, não sei como que pegou ele lá de volta, rondando lá. Pelo que o meu irmão falou, ele tem uma ligação com aquele nóia que tá lá, que eu deixei cuidando da nossa casinha lá. Enfim, a gente vai ter que averiguar bastante essa história aí pra gente entender melhor aí, porque eu agora já não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Se os caras são parceiro, se são só conhecidos, se foi só uma coincidência os dois lá juntos. A gente vai estudar essa história aí a fundo, né, pra entender bem o que tá acontecendo. Bom, mas explicando melhor o que a gente vai fazer agora. Eu cheguei aqui na casa do meu irmão agora, e o que a gente pensou de levar ele lá na casa dele, ele falou que mora numa cidade aqui, que é onde eu conheço, né. Dá mais ou menos uns 30 metros, é, 30 metros, 30 quilômetros daqui. Só que já tá noite. A gente teve duas ideias. Levar ele lá, fazer ele mostrar pra nós onde que é a casa, da onde o cara, tal cara da espingarda que ele vendeu, né. Ou a gente só levar ele até uma altura lá, soltar ele e seguir ele pra ver onde que ele vai. Tem duas alternativas, né, como eu falei. Só que as duas são bem perigosas, né, a gente vai levar ele lá, só que eu vou levar no porta-malas. Eu já falei pro meu irmão, posso levar ele no carro aqui, mas aqui dentro não, vai ter que ir no porta-malas. Vamos levar as Airsoft por questão de segurança, né. Eu acho que ele não passa nenhum perigo pra gente, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre preparado, né, porque como vocês viram aí nos meus vídeos, eles andavam sempre em ganguinha, né, digamos assim, em grupo. Não era só uma pessoa, eram vários moleques ali, então a gente tem que ficar muito esperto. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos pegar as Airsoft, trazer ele no porta-malas. A gente não vai fazer nada de mal pra ele, né, como eu sempre falo aí, a gente não faz mal a ninguém. Meu irmão tá obcecado por aquela espingarda. Eu não sei se é o certo a gente ir a fundo, tentar recuperar essa espingarda de volta ou deixar isso aí por aí, né. Mas mesmo assim, por curiosidade, hoje eu vou levar esse moleque lá na cidade, lá, ver o que realmente aconteceu, qual que é a história desses moleques aí. Então é isso aí, acompanha esse vídeo aí, família. Deixa o like aí que eu tô sempre trazendo conteúdo aqui pra vocês de tudo da minha vida, independente se é bom ou é ruim, né. E é isso aí, não tem o que fazer, né, né, meter marcha pra frente e ir, é, torcer pra que dê tudo certo aí, né. As coisas, às vezes, nem saem do jeito que a gente planeja, mas graças a Deus tá dando tudo certo aí. É isso aí, eu até tô com o Airsoft aqui, galera, vou levar ela, né, tem a outra também que é a metralhadora e é isso aí, vamos levar no porta-malas, esse porta-malas ainda bem que é grande. E bom, hoje eu tô com esse carro aqui, né, levemos sorte de eu estar com esse carro hoje aqui, dá pra nós fazer levar ele no porta-malas, que ele tem um porta-malas bem grande aqui, um carro quadrado, né. Eu tô usando esse carro aqui, né, mas logo, logo eu tenho uma novidade pra vocês aí no canal, então não percam, e vão acompanhando todos os vídeos que eu vou postando aí pra vocês, que é sobre carro, né, vocês já devem imaginar mais ou menos. Mas é isso aí, vamos lá. Mas é isso aí, família, vamos parar de enrolar aqui, eu não tô enxergando nada, né, tô com a lanterna na cara. Eu cheguei aqui, já tava bem noite, né, quando o meu irmão me mandou mensagem. Tudo certo aí, mano? Vamos lá, então? Vamos lá, vamos levar o rapazinho que tá com frio lá, cara, cuidado. Ele tá ali faz horas que tu pegou ele? Faz horas, cara, peguei umas três horas, cara. Três horas agora é o quê? Sete horas quase? Dá dó, né, cara? E ele não parece ser um piá ruim, né, assim? Não, eu acho que não é, cara, eu acho que é um piazinho, talvez foi por má companhia, né, cara. Má companhia dos outros lá, né, pode ser. Porque ele parece ser um piabão, cara. É, ei, seguinte, vamos levar ele lá na cidade, vamos falar pra ele se ele leva nós onde tá a espingarda. Eu também pensei de nós deixar ele lá e seguir ele. É, dá também, só que esse aqui não vai dar no pé daí. Ah, se der não tem o que fazer, né? Ele chama a turminha dele lá ali. É, pode ser. Qualquer nervosa, mano, com o carro, tu vai levar aquela outra Airsoft, também é perigoso, né? Acho que é melhor não, né, cara? Levamos só a pistola, então. Vamos levar só a pistola. Vamos ali falar com ele? Coitadinho, deve estar com frio lá. Dá dó, né, mano? Só que, tipo, tu não fez nada de mal também pra ele? Não, não, eu tratei ele bem, cara. Tratou? Eu lembro a primeira vez que tu gravou um vídeo aqui, eu acho que tu fez almoço tudo pra eles, né, mano? Comei eles, levei eles, acancelei um monte deles, cara. E não adiantou muito. E não falei, acho que é má companhia, cara, porque eu conversei um monte com ele, assim, ele parece ser bem de boa, cara. Parece ser bem de boa. Mas ele não tava aprontando nada errado lá na casinha? Não, não tava aprontando nada, tipo, tava meio que caminhando lá pra onde eu dei um roidão nele lá. Pois é, eu falei com ele, até no teu vídeo eu acho que tava gravando, e ele falou que tava só andando lá por perto. Enfim, tu consegue chamar ele ali pra nós? Eu vou lá. Chama ele ali pra nós? Tá de boa. Já fala pra ele assim, ó, mano. Fala assim pra ele que nós vai levar ele lá pra casa e que ele fica de boa ali. Ei, mano, chega aí. Ô, mano, pega Airsoft aqui, ó. Tá aqui na minha. Eu até esqueci ela. Pega aí. Isso. Tá armada já? Tá, tá carregada. Chega aqui perto da porta. Tá de boa aí? Tá de boa. Não tá com nada na mão, né? Fala aí. Fala que nós vai levar ele. Viu? Nós vai te levar na casa agora. Tranquilo? Então fica longe da porta só. Pode vir. Ô, mano, nós vai te levar lá na casa. Não tem nada aí, né, mano? Então fechou, mano. Vai de boa aí que eu tô filmando tudo, né? Você falou que... Cara, vamos lá que ficou bem escuro aqui. Mano, a gente vai te levar lá na tua casa, né? Falou que mora lá na cidade, lá. E se tu puder só entregar o local onde tu vendeu a espingarda pro cara lá, nós já te solta lá e fica de boa. Fechou? Pode ser assim? Pode. Só que tu vai ir no porta-malas, mano. Não é por nada. Tipo, é porque como a gente não te conhece bem ainda, vai até pegar uma confiança. Pode ser? Pode ser. De boa, né? Fechou, né, Romil? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, taca a chave. Tem necessidade de levar? É bom, é bom. Vamos levar. Taca nota junto, sim. Tá, nota não tá. Ah, mas leva sem nota mesmo. Pode dar ali que eu assumo. Vamos lá, então. Vai, pode ir na frente, mano. Vamos com o teu nome, mano, mesmo? Thiago. Thiago. E tu hoje veio sozinho pra cá? Sozinho. Veio com o que hoje? Veio de trem. Veio de trem? Vocês vêm sempre de trem pra cá? Sempre. Bom, Romil, pode ter ele aí, qualquer coisa, na estrada, mano, se não é mudar de ideia. Também tu não vai ter como ir de trem agora, né? De volta, né? Se fosse de boa, dá pra ir lá na frente, cara. Mas é que... Só por questão de... Eu acho que tá no meu bolso aqui, mano. Pode pegar aqui. Qual? Tá nesse aqui, ó. Pode pegar aí. Será que cabe nesse porta-malas, hein? Dinheiro, então. O que tu acha, Romil? Levamos ele mesmo lá na frente. Esses carros e o porta-malas deles vem pequenininho. Tá. Bota ele ali por enquanto, depois vamos pensar até uma altura na altura do caminho, porque também pra você andar quantos quilômetros daqui lá? Ah, uns 30. 30 quilômetros? De trem, trem. Não passa mais essa hora, mano. Então vai te levar lá, tu... Eu nem quero meio que saber muito das pingar, mano, mas é meu irmão que tá indignado com isso aí. Então tu leva lá, mostra a casa do cara lá e pode ir de boa pra tua casa, né? Não sei se você mora lá. Cabe aí, Romil. Que ano, cara? Ele vai bem desconfortável aqui, cara. Mas bota aí, tira aí, erga as coisinhas. Ergue aí pra ver. Ah, ele é pequenininho. Pequenininho? Vai de boa, né? Qualquer coisa aí, faz o seguinte, mano. Vai aí de boa, com a coisa, você dá um grito pra lá e você vai ali. Que foda, né? Fecha aí. Que foda, né, Romil? Tipo, não dá pra confiar bem, né? E não é nem revistou ele, nada, né? Não, mas ele tá sem nada ali. Eu dei uma olhada, velho. Tá. Você pediu pra ele erguer a camiseta, mas ele tá sem nada? Eu pedi, eu acho que tá sem nada, né? Bom, vamos lá, então. Cara, tá uma bagunça aqui. Pois é, mano, é complicado, né, cara? Eu podia ir aqui de boa, né? Mas vamos ver qual coisa na altura lá da estrada, nós libera ele, né? Nós libera ele lá, né? Não na rua, né? Mas pra ir aqui com nós, né? Pra ir aí, porque ele tá doido. Porque se ele não tiver nada, né? Ah, tá sem som aqui. Mano, esse carro aqui eu tô usando ele provisoriamente, né? Tá tudo... Não vou falar mal do carro, mas tá faltando um monte de coisa aqui. Tá, pode deixar essa aqui comigo. Essa aqui é uma Grock. O pessoal comentou no vídeo lá, eu não sabia o nome dessa arma aqui. Enfim, vamos levar ela por questão de segurança, né? Olha só. Vai achar, né? Não vou nem comentar, não vou nem... Deixa os comentários pra lá, né? Mas olha só. Parece com o quê? Meu Deus do céu. Não pode falar essas coisas, né? Nossa, não pode falar muito não, né? Meu Deus do céu. Mas é isso aí, vamos lá agora. Vamos rodar 30km agora, mano. E galera, como eu falei, né, cara? Eu não gosto de fazer essas coisas e, tipo, levar uma pessoa no porta-malas ali. É complicado, né? Mas é que nem eu falei, por questão de segurança, nossa. Eu acho que ele tá ouvindo tudo que a gente tá falando ali. Mas é que ele, tipo, ele não fala muito também, né, mano? Ele é meio quieto, assim, não sei. Meio na dele. Então, também, não gosto de ficar pressionando ninguém, né? Mas é que nem eu falei pra você. Ele, eu acho que acompanhava o canal ali, viu? E pegou a espingarda nossa lá e vendeu. Enfim, eu por mim, que nem eu falei pro meu irmão, eu deixava quieto essa espingarda aí. Vai pegar mais uma bateria lá pra mim? Que nem eu falei, eu deixava quieto isso aí, mas meu irmão, cara, tá obcecado por essa espingarda aí. Falou que quer ela de volta, né? Porque tá com medo, mano, das digitais dele. É aquelas coisas de paranoia da cabeça, né? Mas, enfim, como eu falei, eu trago tudo aqui pra vocês. Eu mostro tudo o que acontece. E é isso aí, né? Não tem, eu tenho que mostrar aqui. Mano, tamo quase chegando na cidade. Eu acho que depois dessa reta aí é a subida da cidade ali. Viu, é melhor nós parar aqui e tirar aquele piado do porta-malas, cara. Porque não vai ficar legal não, você tenta se dar ali e tá tirando um piado do porta-malas, hein? Vai pegar bem, cara. Verdade, né? Pior que você tem razão. Então faz o seguinte, antes de subir a cidade lá, pega e para o carro num lugar ali que dê pra parar e vamos tirar ele ali. Ali pra frente tem um lugarzinho ali que dá pra estacionar ali e vamos tirar ele lá. Pode ser? Vamos fazer isso aí. Mano, já tira ele dele, mas já fala pra ele, vê se ele consegue responder você. Ei, mano, tá ouvindo? Viu, é o seguinte, nós vamos te tirar daí e vai te levar lá dentro do carro. Mas é assim, vai de boa lá, beleza? Nós estamos, tipo assim, um quilômetro da cidade ali. Aí nós vamos te deixar lá, tu vai na frente. Porque se a polícia passar e ver nós tirando um piado aqui do porta-malas, vão achar que nós estamos sequestrando você. Fechou? Pode abrir. De boa então? Ele vai de boa também, o que ele vai fazer nessa escuridão aqui? Não tem o que fazer, a única opção dele é nós levar ele lá, né? Minha senhora, espere aí que tá vindo o carro ali. Carro passar aí, né? Mano, tá vindo o carro aqui e a gente tá com medo de... Tipo, ó, o carro passou ali, ó. Passou moendo ali, família. É, diminuiu um pouco, né? Diminuiu, né? Porque é estranho. Então assim, mano, pode ir lá de boa, você vai ali atrás ali, ó. Vamos até trocar uma ideia ali. Estamos um quilômetro mais ou menos na cidade, né? Vai lá, entra lá, pô. Entra lá no carro. Tá aberto aí. Família, eu quero falar um negócio pra vocês aqui. Eu e o meu irmão, a gente conversou com o Thiago aqui. E ele explicou, tipo, sobre tudo que aconteceu aí nesses últimos tempos aí. Ele falou que ele andava com má companhia. Hoje em dia ele mudou, né? Ele pega o trem mais por aventura lá também. Igual a gente faz, né? Vai até as outras cidades ali. A gente conversou bastante aqui fora das câmeras, né? Eu não quis, tipo, sobre uma câmera que a gente fica meio pressionado tudo, né? Então eu desliguei a câmera, conversei bastante com ele aqui. A gente tá chegando aqui na cidade onde ele mora. A gente percorreu mais ou menos uns 30 quilômetros. Vamos deixar ele na casa. Ele vai falar ali mais ou menos na casa desse cara que ele vendeu a espingarda pra ele. Falou que já faz bastante tempo, né? Que ele já não faz mais nada de errado. Olha lá, mano. Acabemos de liberar o molecão lá. Ele falou que morava lá na frente, né? Tá indo a pé lá agora. Falou pra não deixar ele aqui, né? Tu acreditou, mano, no que ele falou? Em tudo? Fiquei meio com o pé atrás, cara. O cara sempre fica, né? Sempre, sempre. Depois que eles aprontaram, cara. Não dá pra confiar muito mais. Eu vim meio com medo ele aqui atrás, entendeu? Mas como ele não tinha nada, né? E na mochila nós revistamos, não tinha nada também. A hora que eu peguei lá também, a primeira coisa foi na mochila dele. Foi na mochila? Não tinha nada também. Só umas comidas, sei lá. A ideia de se espiar aí, cara. É, não dá pra entender nada mais, né, cara? Não entendo mais nada desse cara, hein? Bom, a gente acabou de deixar ele ali. A gente tá voltando pra casa, né? E aquela história agora, a gente não sabe se é verdade ou é mentira tudo o que ele falou pra nós. A gente conversou bastante com ele fora das câmeras também. A gente aconselhou ele muito pra fazer o que é certo, né? Porque o cara fazer coisas erradas não leva a lugar nenhum. Tanto é que nas câmeras eu tentei trocar uma ideia com ele ali, mas não deu, né? Eu não sei se ele trava ali ou ele não gosta muito de falar, né? Mas é aquela coisa. A gente não sabe realmente se ele falou a verdade pra nós ou ele mentiu. Vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Meu Instagram também vai estar na descrição desse vídeo, hein? Com o Rolá que eu tô sempre atualizando vocês de tudo que acontece aí. Vixão, família! É nóis! Valeu, até o próximo vídeo. Fui!